Olá! Hoje eu vou começar a fazer os meus vidrinhos para colocar minhas bolachinhas. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu vou fazer, tá? Primeiro a gente vai precisar de primer. Primer, ele é um produto que a gente usa para colocar, para fazer a base do vidro, para não descascar a tinta. Pode ser colocado no plástico, essa base também, pode ser no metal. Esse material aqui, esse produto aqui, a gente compra em materiais de artesanato. A gente compra as tintas, tudo, as lojinhas, né? Se por acaso vocês não quiserem comprar pronto, dá para a gente fazer em casa. Eu vou fazer aqui uma misturinha, que o meu está pouquinho. Aí eu vou fazer uma misturinha aqui do Prime caseiro. Vou mostrar para vocês, tá bom? O que a gente vai precisar primeiro? Vou virar aqui. Vamos lá! Primeiro a gente vai precisar de polvilho. Se não tiver polvilho, pode ser também a maizena, tá? Vou pegar duas colheres bem generosas, ó. Bem generosas de polvilho doce. Não é o polvilho azedo, é o doce. O meu aqui está até fora da validade, mas como para esse aqui não tem problema. Então, nós vamos precisar de duas colheres de água. Uma, duas colheres de água. Uma colher de álcool. Uma colher de álcool. Uma colher de vinagre. O vinagre é um fungicida, né? Vinagre, como diz o meu filho, vai ser a cura do câncer. Tudo a gente usa vinagre. E agora a gente vai colocar duas colheres de tinta PVA branca. É aquela tinta de casa, tá? Pode ser. Essa daqui eu comprei de artesanato. Nas lojinhas de artesanato. Tinta de PVA. É a base d'água. Mas pode ser tinta de parede mesmo. Se tiver alguém que tenha pintado a casa aí recentemente. E tenha tinta, é a mesma tinta. Tá? É a base d'água. E duas colheres de cola branca. Aquela colinha... Opa! Colinha branca. Se por acaso essa tinta aqui, essa base aqui, ela fica muito grossa, pode acrescentar um pouquinho mais de água, tá? Não tem tempo de validade também. Pode guardar e usar quando quiser. Se tiver mais durinha, pode colocar um pouquinho da água. Ela é bem, 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 bem boa. Deixa eu pegar um pouquinho aqui pra limpar o meu dedo. Agora é só mexer. Pra misturar bem esse polvilho. Tem pessoas que fazem com... Tem pessoas que fazem com... Até com o trigo. Mas com o trigo, o trigo não fica tão branquinho assim. E o trigo, ele não é tão fininho, igual a maizena e o polvilho. Eu gosto mais de fazer com polvilho. Polvilho doce, tá? Não com azedo. O azedo, ele não serve. Então, ó. A gente mistura bem até dissolver bem. Depois, eu vou fazer outro videozinho aqui pra gente aplicar essa misturinha. Tá bom? Ó. Tá prontinho o nosso primer. Tão bom quanto esse daqui que a gente compra em loja. Tá bom, meninas? Aí, daqui a pouco, eu faço outro videozinho. Posto pra vocês como que a gente vai pintar esses nossos vidrinhos. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau.